As suspeitas da polícia de Portugal contra Damaso vinham de longa data. Em 1995, um açougueiro de Lisboa desossava uma peça de carne importada do Brasil, quando encontrou dentro dela um pacote com 15 quilos de cocaína. Assustado, entregou tudo à polícia. Os investigadores descobriram que a carne havia sido fornecida por uma empresa de Damaso, a Transcontinental. Mas as investigações não avançaram. Após tantos anos de suspeitas sem provas, os policiais portugueses concluíram que a única maneira de prender o empresário era investigando-o a partir do Brasil. Como Damaso era dono de uma megafazenda de 6 mil alqueires em Goiás, a Quinta da Bicuda, adquirida em 2002 por 2 milhões de reais para a criação de 3 mil cabeças de gado de corte. As investigações ficaram a cargo da superintendência da PF em Goiânia. Dois agentes ficaram na cola do português por oito meses. Com autorização da justiça, seu celular e o telefone da fazenda foram grampeados. Pelas ligações, eles perceberam que um dos interlocutores mais frequentes de Damaso era Tobe, que sempre telefonava para o português de um orelhão em Londrina. Nas conversas, nada de comprometedor. Mas, sempre que era acionado por Tobe, Damaso viajava para o Rio de Janeiro. Com o auxílio da PF do Paraná, descobriu-se que Tobe era Carlos Roberto da Rocha, irmão de cabeça branca. Obviamente o mega-traficante era o fornecedor da cocaína que Damaso remetia à Europa. Por estar foragido da justiça após a Operação Fronteira, ele designara o irmão para representá-lo nas negociações. Embora haja indícios de que tenha se reunido algumas vezes com o Damaso em São Paulo. Pelas viagens constantes do português ao Rio, os agentes concluíram que as investigações só avançariam se a equipe se mudasse para a capital fluminense. Base da quadrilha. Assim foi feito. Sem comunicar nada à superintendência da PF no Rio, os agentes goianos alugaram um apartamento minúsculo próximo ao centro, onde montaram uma central de escutas telefônicas. Apenas dois policiais do setor de inteligência da PF carioca foram convocados. De fato, as apurações avançaram rapidamente no Rio. Os policiais descobriram que o parceiro de Damaso no Brasil era o compatriota José Antônio de Palinhos. Homem de grossas sobrancelhas e cabelos levemente encaracolados, radicado na zona sul carioca desde a década de 1970, quando havia desertado do exército português na guerra que o país travava em suas colônias na África. Palinhos se valia muito do codinome Jorge Corrém, de origem judaica, tanto que o incorporou ao seu próprio nome de batismo e ao dos filhos. Ele dizia aos amigos que o sobrenome lhe dava status diante de doleiros do Rio, muitos deles judeus. Corrém era dono de uma rede de sofisticados restaurantes no Rio, que os agentes da PF, disfarçados, passaram a frequentar, na tentativa de acompanhar todos os passos do empresário. As diárias da polícia não davam conta do sofisticado e caro cardápio, em que um simples copo de suco de laranja custava 15 reais, em valores da época. Foram 18 meses de campana ininterrupta, em que agentes flagraram damaso e palinhos em reuniões na praça de alimentação do Barra Shopping, e instalaram câmeras escondidas em quartos de hotéis luxuosos onde a dupla se reunia. Eles acompanhavam integrantes da quadrilha até lojas de celulares e pediam ao dono o número do aparelho adquirido para posterior monitoramento. Já no fim de 2004, a PF tinha um mapa completo da organização e a função de cada um. Sob a coordenação de Damaso, Corrém cuidava da exportação da carne com a cocaína para Portugal, por meio de firmas abertas em nome de laranjas. O grupo sabia que contêineres refrigerados eram pouco fiscalizados nas aduanas devido ao risco de estragar a carne. No país europeu, a carga era recebida por um irmão de Corrém, Antônio de Palinhos, e entregue a outro português, Jorge Manuel Rosa Monteiro, encarregado de distribuí-la ao restante da Europa. O dinheiro do tráfico chegava ao Brasil por meio de doleiros, em operações dólar-cabo, irregulares. Em que o doleiro recebe o dinheiro em uma conta dele na Europa, e deposita igual quantia no país desejado. Corrém costumava usar uma offshore no Panamá. Era sempre muito dinheiro. Em junho de 2004, Corrém recebeu telefonema de uma mulher em Portugal. O dinheiro está disponível, disse. Mas não podemos transferir de uma só vez 15 milhões de euros. A quadrilha tinha no Brasil 18 automóveis de luxo. A maioria de Corrém, fã de Porxis, Mercedes e caminhonetes importadas, que gostava de exibir pela Avenida Vieira Solto, em Ipanema. O português comprou uma mansão em Búzios por 7,2 milhões de dólares e várias coberturas na Barra da Tijuca. Pagaria por uma delas 4 milhões de dólares, em espécie. Certo dia, o filho telefonou dizendo a Corrém que iria para Búzios. O pai consentiu, mas alertou de que no porta-malas do carro, havia uma pasta com mais de 500 mil dólares em dinheiro vivo. A família sempre suspeitou da origem suja do dinheiro de Corrém. Em agosto de 2004, sua ex-mulher comentou com o filho mais velho do casal que o português entregará um carro blindado para que ela levasse o outro filho, ainda criança, à escola. Minha mãe tem medo, é de onde vem isso tudo. Eu tenho medo é dele. O organograma pronto, faltava a PF e a prova do crime. Apreensões da droga movimentada pelo grupo. Os agentes suspeitavam haver cocaína escondida em um gigantesco galpão frigorífico, que ocupava um quarteirão inteiro no mercado São Sebastião, na Penha, zona norte do Rio. O imóvel pertencia a Rocine Galdino de Souza, paraibano gordo e peludo que cuidava de exportação de carne e principalmente bucho bovino. Rocine telefonava com frequência para Corrém. Aflito, pedia que dessem um jeito no negócio, que estava demorando demais. O português pedia calma. No início de 2005, os agentes acompanharam o encontro de Rocine com Toby no aeroporto de Congonhas. Em um canto, o paraibano exibiu ao irmão de cabeça branca um papel com as despesas do galpão. 30 mil reais só naquele mês. Toby entregou uma mala de couro a Rocine, com maços de notas de 100 dólares. Total de 300 mil reais, a diferença, concluíram os policiais, era a comissão de Rocine. No primeiro semestre de 2005, Toby pressionava damas a exportar logo a cocaína. Falou com o velho? Perguntou o irmão de cabeça branca, referindo-se a Rocine. Falei dias atrás. Não tem previsão nenhuma? Por enquanto está a se atentar, as coisas vão indo. Então tá bom. Fica tranquilo. É o nosso emprego. Semanas depois, Toby telefonou novamente para o empresário. Alguma novidade? Não. As coisas ainda não estão. Fica descansado porque eu vou cumprir com aquilo que eu falei que tem que ser feito. Você acha que naquele prazo mais ou menos vai dar? Talvez mais um pouquinho. O próprio cabeça branca também acompanhava a exportação da cocaína, concluída, conforme diálogo cifrado com Rocine, captado pela PF em março de 2005. E daí? Resolveu aquele negócio do banco lá? Perguntou o capo. Nada, rapaz, eu já não tô acreditando em mais nada não. E eu preciso conversar contigo e com o seu irmão. Pois é, rapaz, vamos falar. Então, por quê? Corren disse que esse financiamento ia ser liberado, e até agora nada. Tudo indica que os irmãos Rocha só receberiam o pagamento pela cocaína fornecida aos portugueses, depois que a droga fosse exportada e distribuída na Europa. Por isso pressionavam pelo desfecho rápido do negócio. Não era pouco dinheiro, 4 milhões de euros, conforme diálogo entre Corren e o irmão. Corren estava contrariado por intermediar o pagamento à cabeça branca. E chegou a esnobar a quantia envolvida no negócio. A Mariazinha, damas o fala pra mim. Porra, o que é que tu queres, se não receberes o dinheiro aqui? Ninguém mais recebe o dinheiro, que não tem mais como pagar porra nenhuma. E eu falei. Mas não vou receber dinheiro que é dos outros, caralho. Não, mas se tu. Não asterisco mandares o dinheiro. Quem é que vai mandar o dinheiro? Corren imita a voz do patrão. Eu falei assim. Foda-se. 4 mil reais qualquer um leva no bolso, caralho. Corren repassou ao irmão a exigência de cabeça branca quanto ao pagamento. Precisava ser à vista. A Tereza, cabeça branca disse que também só recebe 4 mil de uma vez, senão também não ia receber porra nenhuma. E ele? Damas o falou não, não. É isso mesmo, senão não tem papo. Não vamos nem dividir em prestações. Em outra conversa com o irmão em Portugal, Corren, contrariado com o atraso na exportação da carne com cocaína, escorregou nas palavras. Não quero mais envolvimento em pó nenhum. Apesar das conversas comprometedoras, passados dois anos da investigação, ainda não havia movimentação de carregamentos de cocaína, para a preocupação dos agentes. Como eles não estavam certos se a droga já estava no galpão, ou se seria levada para lá, consideravam precipitada uma invasão ao imóvel. Se não encontrassem a cocaína no local, a investigação estaria arruinada. Integrante da equipe de investigação, o agente Roberto de Araújo estava especialmente desapontado. Decidiu então, ouvir mais uma vez as centenas de horas de escutas telefônicas captadas. Parou em um diálogo entre Rossini e um integrante da quadrilha chamado Capixaba, ligado a Toby. O menino lá foi hospitalizado, viu? Informou Capixaba. Hein? O menino foi hospitalizado sexta-feira. Foi! A conversa tinha ocorrido no fim da tarde do dia 25 de agosto de 2004. No dia seguinte, nova ligação de Capixaba para Rossini. Pedia para o paraibano ficar de olho lá, né? Uma referência ao galpão. No dia 27, um funcionário de Rossini repassou o recado de Damazo. Ele falou pra você tratar de arrumar um espaço em outro lugar lá. Araújo pesquisou nos arquivos da polícia federal, se havia tido alguma apreensão de droga na tal sexta-feira anterior ao dia 25. Descobriu que sim, era justamente o carregamento flagrado na usina em Orin de Uva. O agente não escondeu o sorriso de uma descoberta surpreendente. Aqueles 492 quilos de cocaína iriam até o galpão de Rossini. Chamou os demais policiais e refizeram a trajetória das apurações. A conclusão era óbvia, não havia movimentação de droga, porque toda ela já estava dentro do galpão, após cruzar a Rota Caipira. A quadrilha só esperava repor o carregamento apreendido para despachar tudo de uma vez para Portugal. A conclusão foi reforçada por telefonema de Corrêndio de outubro daquele ano. A comadre aí, vai ter que deixar lá mesmo. Mas, ao que tudo indica, a nova carga de droga ficou só na intenção. O grupo abriu uma empresa fantasma de exportação, e no fim de agosto de 2005, recebeu no galpão da penha 50 toneladas de bucho de boi de um frigorífico. De Fernandópolis, SP, o descarregamento foi filmado pelos policiais federais. A chegada do bucho deixou Rossini apreensivo, mas por telefone, Damas o procurava tranquilizá-lo. Tá preocupado, é? Perguntou o português. Porra! Tu vai vir quando? Fica calmo. Até dia 5 eu tô aí perto de você, tá? A prisão da quadrilha foi marcada para o dia 19 de setembro, quando Damas o chegaria ao Brasil após uma temporada em Portugal. Mas no início daquele mês uma outra equipe da PF do Rio, que não fazia parte da operação, foi até o galpão. Os policiais queriam que Rossini explicasse uma operação de fechamento de câmbio. Quando os agentes saíram, o paraibano, preocupado, telefonou para Corrém, que acionou Damas o apreensivo. O empresário português antecipou sua vinda ao Brasil para o dia 14. Na noite daquele mesmo dia, convocou uma reunião com Corrém e Rossini no restaurante de um hotel da Barra. No horário combinado, agentes da PF já estavam distribuídos pelo local, disfarçados de turistas, executivos e funcionários do hotel. Um deles sentou-se a uma mesa ao lado do trio. Deu para ouvir todo o diálogo. Irritado, Damas o perguntou a Rossini onde estava o negócio. Na buchada, respondeu o dono do galpão. O português ordenou então que a droga fosse retirada do galpão no alvorecer do dia seguinte. Uma reunião foi marcada para 10h30 no Barra Shopping. A PF tinha de correr contra o relógio para adiantar toda a operação naquela madrugada, sob a coordenação do delegado Ronaldo Magalhães Botero Martins. Às 10h30, conforme o combinado, Damas o Corrém e Rossini sentaram-se em uma das mesas da Praça de Alimentação do Shopping, aquela hora ainda vazias. Minutos depois, também chegou Tobe, vindo de Londrina. Um grupo de agentes a paisana se aproximou da mesa. Bom dia, sou Samuel Reis, da Polícia Federal. Vocês estão presos. Dos 19 integrantes da organização, 17 seriam presos naquela manhã. Dois escaparam, incluindo Cabeça Branca. Nos imóveis do grupo, foram apreendidos 2 milhões de reais em notas de real, euro e dólar. No galpão, os agentes encontraram 1,69 tonelada de cocaína em tablets, escondidos no interior de 50 toneladas de bucho de boi. Nos tablets, a marca, Toto 100% Pureza, a mesma daquela prendida um ano antes no interior paulista. Era o fim de uma das maiores quadrilhas que operou na Rota Caipira, em depoimento à Justiça tempos depois. Rossini diria que só em 2003 a organização enviou a Portugal mais de 20 toneladas de cocaína, divididas em três grandes carregamentos. A PF não tem dúvida de que toda essa droga tinha origem na Colômbia, fornecida aos portugueses por Cabeça Branca. A Operação Caravelas tinha tudo para ser a glória para a Polícia Federal. Mas não foi. E um indício do que veria surgiu ainda naquela manhã do dia 14, quando chegaram ao galpão na Penha, logo após prender os líderes da quadrilha. Os agentes que haviam participado das investigações desde os primórdios em Goiás encontraram um circo midiático. Mais de 50 policiais com uniforme preto e distintivo posavam para as câmeras de TV diante das toneladas de bucho. Na manhã do dia seguinte, quando o delegado Martins retornou ao galpão, constatou que toneladas de carnes nobres, além de mesas e computadores, haviam sumido. A desgraça maior da Operação Caravelas, no entanto, estava por vir. Os dois milhões de reais apreendidos foram levados para a sala-cofre, fechada por uma porta de ferro e outra de madeira, no quarto andar da superintendência da PF no Rio. A ideia do delegado Martins era encaminhar dinheiro e veículos para a PF de Goiânia dali a quatro dias, numa segunda-feira. Os automóveis iriam em dois caminhões cegoem alugados, e o dinheiro, em um avião da PF. Na noite de sexta-feira, o agente Marcos Paulo da Silva Rocha, homem com fama de truculento entre os próprios colegas, procurou o escrivão Fábio Marotti cair, responsável pela guarda da dinheirama na sala-cofre. Rocha queria convencer Fábio a lhe entregar as chaves da sala para furtar o dinheiro. O escrivão aqueceu. Entregou as chaves e ainda fez um mapa da localização do saco com as notas dentro da sala. Na manhã seguinte, Rocha convidou um amigo, apelidado de Bira, para participar do crime. Um serviço mole, em troca de duzentos mil reais. Às seis horas de domingo, Rocha seguiu para a superintendência levando Bira escondido no porta-malas. No estacionamento vazio, o comparsa foi para o banco da frente do carro, enquanto Rocha entrava no prédio. Bira ficou no automóvel até o início da madrugada de segunda. Era pouco mais de uma ou uma hora quando o agente foi buscá-lo. Com uma mochila e um pé de cabra, subiram até o quarto andar. Em um banheiro, Rocha entregou as chaves e repassou os planos. Bira atravessou uma porta de vidro, aberta. Passou pela segunda após digitar uma senha fornecida por Fábio a Rocha. Seguiu por um longo corredor até a sala do escrivão. Simulou o arrombamento dos armários, pôs na mochila uma pistola de Fábio, para despistar as suspeitas contra o escrivão, e seguiu para a sala-cofre. Abriu as duas portas e tirou do bolso um pedaço de papel. Era o mapa da sala feito pelo escrivão. Seguindo as instruções, deu um passo à frente, virou o corpo para a esquerda e inclinou a cabeça para cima. Viu um saco plástico sobre um armário de ferro. Colocou o dinheiro na mochila, deixou a porta de ferro encostada, e jogou as chaves debaixo de um sofá, conforme previamente combinado. Às duas horas e trinta, Bira voltou ao carro de Rocha. Ficaria até cinco horas e trinta, quando a gente encerrou o plantão. Três horas depois, o delegado Martins entrou no prédio. Chegará mais cedo decidido a despachar logo o dinheiro para Goiânia. Mas ainda no corredor foi abordado por uma escrivão aos prantos. Doutor, roubaram todo o dinheiro da operação. Antes do almoço, uma equipe de corregedores da PF, vinda de Brasília, já estava no Rio para apurar o caso. Desde o início, as suspeitas recaíram sobre Fábio. Ele negou, mas, dez dias depois, diante de um vídeo em que aparecia ao lado do agente Rocha assassinando dois homens a queimar roupa, o escrivão cedeu. Admitiu o furto e decidiu colaborar com as investigações. Os três foram presos. Faltava localizar o dinheiro levado pelo trio. Rocha admitiu o crime, mas se negava a dizer o paradeiro do montante. Até amanhã do dia 14 de outubro, quando uma ligação anônima à PF levou um grupo de agentes até a Praça Afonso Pena, na Tijuca, onde uma sacola com parte do dinheiro for abandonada dentro de uma lata de lixo. Dentro, 670 mil reais. O restante, mais de um milhão de reais, nunca seria recuperado. Rocha, Bira e Fábio foram condenados por peculato e expulsos da Polícia Federal. Em novembro de 2016, havia recursos pendentes de julgamento no STF. Quanto ao grupo chefiado por Cabeça Branca e pelos portugueses, todos foram condenados por tráfico e associação para o tráfico internacional. Damas do Tob, Corrê e Rossini tiveram culpa reconhecida tanto pela 11ª Vara Federal de Goiânia quanto pelo TRF. Mesmo foragidos, Cabeça Branca, Antônio Palinhos e Jorge Monteiro foram condenados a 19 anos cada pelos mesmos crimes. A mega fazenda de Damas do foi doada ao INCRA para abrigar 68 famílias sem terra. Os automóveis de luxo acabaram leiloados. Em novembro de 2009, Corrê e conquistou o direito de migrar para o regime semiaberto e trocou o complexo prisional de Aparecida de Goiânia pelo trabalho em uma fábrica. No primeiro dia de serviço, fugiu para Portugal. Em Aveiro, norte do país, montou uma empresa sediada em Paraíso Fiscal e passou a atuar no ramo imobiliário. Em maio de 2011, após seu nome ingressar na lista vermelha da Interpol, foi preso pela polícia portuguesa durante a inauguração de uma serviçaria dele na cidade. Um mês depois, no entanto, acabou libertado pela Justiça de Portugal, que não recebeu o pedido de extradição do traficante do governo brasileiro. Na ação penal decorrente da Operação Fronteira, em Campo Grande, Saddam conseguiria habeas corpus no TRF e deixaria a prisão em 2006. Em abril de 2014, o juiz da 3ª Vara Federal Criminal de Campo Grande, Odilon de Oliveira, condenou Cabeça Branca a 34 anos de prisão. Saddam há 47 anos, Carlos Roberto da Silva há 19 anos, Nélio Alves de Oliveira há 21 anos, Eduardo Charbel há 12 anos e o caminhoneiro Vandeir da Silva Domingos há 16 anos por tráfico. Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro. O juiz ainda determinou o envio de pedido de extradição de cabeça branca ao governo paraguaio e confiscou bens do paranaense e de Saddam avaliados em 35 milhões de reais, entre eles 7 aviões e 6 fazendas, 3 delas no Paraguai, onde Cabeça Branca vive cercado de seguranças armados. Na sentença de 744 páginas, Odilon justificou a necessidade do arresto. O confisco atinge a espinha dorsal do crime organizado, que, sem estrutura, se senta imediatamente no chão. Descapitalizada a organização, sua recuperação depende da edificação de nova estrutura, o que demanda tempo. Sem sua descapitalização, seus membros, ainda que presos, tendo em vista a ineficiência do sistema penitenciário brasileiro, continuam comandando o crime. É o dito pelo não dito e o feito pelo não feito. Em outras palavras, é o faz de conta que faz. Não seria tarefa simples. Em março de 2016, Saddam escapou de uma emboscada em Pedro Juan planejada por pistoleiros contratados pelo PCC. Seguranças do capo perseguiram a caminhonete até a vizinha Ponta Porã, onde abandonaram o veículo com metralhadoras e fuzis. Após o episódio, Saddam reforçou ainda mais sua segurança, e passou a trafegar pelas ruas da cidade paraguaia, com uma caminhonete humer blindada. Era preciso mais para acabar com o rei da fronteira. Com o investimento estimado pela PF em 500 mil reais, o PCC montou um novo plano de combate, com mais veículos, mais homens e armamentos mais potentes. A noite caía no dia 15 de junho de 2016 em Pedro Juan Cabaleiro, quando Saddam deixou uma de suas empresas na cidade. Dirigia sua almer, escoltado por capangas em outras duas caminhonetes, uma à frente do seu veículo, e outra logo atrás. Na avenida Teniente Herreiro, esquina com a rua Elisa Alicia Lint, área central. Saddam decidiu ultrapassar a caminhonete da frente, e parar no sinal vermelho do semáforo do cruzamento. Foi seu grande erro. Naquele momento, o traficante ficou totalmente exposto a um ataque de frente. Foi o que aconteceu. Uma caminhonete Toyota Hilux SW4 fechou a passagem da Humer, e do vidro traseiro lateral, aberto, uma metralhadora Browning M2, calibre .50, capaz de derrubar um helicóptero, começou a cuspir dezenas de balas sobre o vidro dianteiro blindado da Humer, incapaz de segurar armamento tão pesado. 16 tiros abriram rombos no tórax e no crânio de Rafaat, que teve morte instantânea. O que se seguiu foi um intenso tiroteio por 19 quadras de Pedro Juan, entre as duas quadrilhas rivais. Moradores da cidade entraram em pânico, por favor, alguém lame a la policia. Gritou, aos prantos, uma mulher pelo aplicativo WhatsApp, com o barulho dos tiros ao fundo. Nove pessoas ficaram feridas, incluindo o autor dos disparos que mataram Saddam e oito sicaros do capo. Uma das lojas de pneus do traficante assassinado em Pedro Juan foi metralhada e incendiada. A caminhonete Toyota com a metralhadora calibre .50 acabou abandonada em um imóvel em construção administrado por uma imobiliária de propriedade de parentes de Jarvis e Menes Pavão, o que, para a polícia paraguaia, reforça as suspeitas do seu envolvimento com o atentado que sacudiu a fronteira. Centros de inteligência antitráfico da Polícia Federal captariam outras negociações de cabeça branca ao longo dos anos. Boa parte na rota caipira. No principal deles, a PF descobriu que, no dia 6 de fevereiro de 2013, um avião decolou da região de Marília com destino à zona rural de Porto Feliz, região de Sorocaba, SP, carregado de cocaína colombiana, marca do capo paranaense. O plano dos agentes era esperar a droga ser descarregada e anunciar o flagrante quando a caminhonete que aguardava a aeronave deixasse o canavial. O avião seria apreendido no aeroporto de Americana, SP, onde iria descer para reabastecimento. No entanto, no dia marcado, chovia muito forte e o avião não conseguia decolar na pista embarreada. Quando conseguiu, subiu apenas 50 metros e caiu. Nesse momento, os policiais decidiram agir. Como a caminhonete, foram em direção à picape dos traficantes, já carregada com 400 quilos de cocaína. Mas os traficantes não se renderam. Começaram a atirar e aceleraram a picape em direção aos policiais. A colisão foi frontal. Um policial ficou ferido. Após a batida, os três que estavam na picape fugiram pelo canavial. Um foi baleado de raspão em uma das pernas e acabou detido. Os demais sumiram. O avião, destruído, foi encontrado abandonado a poucos metros. Aventuras semelhantes se repetem de tempos em tempos, protagonizadas por agentes em sofisticados centros de inteligência no interior paulista. Um deles fez história no combate ao tráfico. A Base Fênix.